Vingança Feminina é aquele filme teen despretensioso sobre rivalidade colegial, bullying, vingança, mas que consegue surpreender com um final cheio de reviravoltas e emoção. Então vem comigo para a gente conversar sobre Vingança Feminina da Netflix. Bom, galera, se você gosta de filmes com essa temática teen, se inscreva aqui no canal porque eu sempre estou trazendo para vocês conteúdo desse tipo, seja sobre filmes ou séries. Então se inscreve aí, ativa as notificações e deixa também um joinha aqui nesse vídeo para ajudar o YouTube a divulgar o nosso canal para mais pessoas. Bom, galera, a Netflix costuma esconder algumas pérolas no seu catálogo e Vingança Feminina é um desses filmes teen escondidos que valem a pena de serem vistos. Bom, então essa produção conta a história de uma garota que decide se vingar quando sua amiga é humilhada publicamente por causa de um vídeo gravado e vazado sem consentimento. A aluna nova decide então revelar a verdade e os segredos dos alunos desse campus. E apesar do filme ser uma produção tailandesa, exceto pelo idioma, as diferenças culturais aqui não chegam a ser um obstáculo no entendimento da trama e nem na identificação do público com os personagens, por serem pouco perceptíveis. O filme começa então no momento após a exposição e a humilhação da aluna Re Lin-Chiá para a escola inteira e logo depois disso a história retorna para o momento em que a sua amiga chega na escola. A primeira vista dá a impressão de que a protagonista é a Lin-Chiá, né, que foi a vítima aí desse ato de violência, mas na verdade aos poucos a gente começa a perceber que a verdadeira protagonista é a sua amiga, a Wei Han. E essa mudança de perspectiva temporal que o filme faz para poder contextualizar melhor a história e fazer a gente entender o que levou a todos esses acontecimentos aqui que são mostrados no primeiro momento, eu fiquei um pouco confusa, não dava para ter certeza se o que nós estávamos vendo era algo no passado, no presente, mas alguns minutos depois foi possível a gente ter certeza do que estava acontecendo ali e deu para a gente entender que na verdade o filme voltou um pouquinho ali no tempo para poder contar essa história do início para a gente. A partir daí nós acompanhamos então o desenvolvimento da amizade da Wei Han com a Lin-Chiá. Além disso a gente vai ver também como é que começou essa história toda aí de rivalidade entre a Lin-Chiá e que depois se torna também a rivalidade da Wei Han com a Wang, que é a antagonista aqui do filme. Aos poucos você vai entendendo como é que funciona a dinâmica entre as personagens, né? E por que que a Wei Han começa a ter todos esses planos aí de vingança contra a Wang. O filme gasta metade do tempo para construir o caminho até nós descobrirmos o que realmente aconteceu com a Lin-Chiá e só depois disso é que nós vamos ver esse plano de vingança da sua amiga em ação. Levando em consideração que o filme tem uma hora e 21 minutos de duração até que essa espera não é tão cansativa assim. E olha, em relação ao que aconteceu com a Lin-Chiá, para mim o sentimento aqui foi de completa revolta. Tanto pela atitude de negligência das pessoas ao redor dela no momento ali do ato de violência, quanto pelas autoridades da escola que não tomaram nenhuma atitude. Apesar da cena não ser tão explícita, ainda assim a gente consegue entender o que aconteceu ali. E eu também não vou entrar em muitos detalhes descritivos do que acontece e nem o contexto. Assista e tire as suas próprias conclusões sobre isso. Mas ainda assim, se você for sensível a esse tipo de tema, fica então aqui o aviso, né, sobre o que que se trata o filme. Além do ato de violência sofrido pela Lin-Chiá, a história também aborda questões sobre bullying, competitividade, rivalidade feminina e família. Ainda que não se aprofunde tanto nas subcamadas dos temas e não explora como poderia as nuances de todos os personagens. E por falar em personagens, apesar da história possuir personagens estereotipados e uma trama que poderia ter sido explorada com maior profundidade, a resolução do filme revela uma história sobre duas vilãs. Uma que está prestes a sofrer justiça pelos seus atos e outra que caminha para a redenção dos seus erros. Isso tudo com uma pitada de momentos com reviravoltas e emoção. O que acaba sendo suficiente para garantir entretenimento e até certo ponto provocar também reflexões sobre o comportamento e a cultura instaurada no mundo juvenil de qualquer parte do globo. Particularmente, o final da história me agradou, pois ainda que existam marcas que podem ser permanentes em uma vítima de violência, pelo menos aqui o filme nos dá uma mensagem de esperança quanto à forma de fazer justiça e mostra que, ainda que seres humanos possam ser capazes de atos cruéis, existe chance para mudança. Então essas aqui são as minhas considerações sobre vingança feminina. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal e até lá!